O Capital, livro 1, Karl Marx, editora Boitempo, edição 2013, prefácio da 4ª edição alemã, páginas 105 a 110. A 4ª edição exigiu-me uma configuração a mais definitiva possível, tanto do texto quanto das notas, a seguir algumas palavras sobre como respondia a esta exigência. Depois de renovadas, consultadas a edição francesa e as notas manuscritas de Marx, inserindo o texto alemão alguns acréscimos tomados da primeira. Eles se encontram na página 130, 3ª edição, página 38, página 517, 519, 3ª edição, página 509, 510, página 610, 613, 3ª edição, página 600, página 655, 657, 3ª edição, página 644. E na nota 79 da página 660 da 3ª edição, página 648. Na presente edição, ver páginas 189 a 190, 562 a 565, 659 a 662, 702 a 704, 706 a 707, nota 79, observação do tradutor. Do mesmo modo, seguindo os precedentes da edição francesa e inglesa, agreguei ao texto, 4ª edição, página 519 a 525, na presente edição, ver páginas 565, 570, a longa nota sobre os trabalhadores das minas, 3ª edição, página 509 a 515. As demais modificações de pouca importância têm natureza puramente técnica. Formulei, além disso, algumas notas explicativas, principalmente quando as circunstâncias históricas alteradas pareciam exigi-lo. Todas essas notas adicionais estão colocadas entre colchetes e assinaladas com minhas iniciais ou com DH. Nota 3 DH, os editores, nota da tradução. Na presente edição, as notas de Engels encontram-se sempre entre chaves e indicadas com FE. Uma revisão completa das numerosas citações fez-se necessária em virtude da publicação, nesse interim, da edição inglesa. Para essa edição, Eleanor, a filha mais jovem de Marx, deu-se ao trabalho de cotejar com os originais todas as passagens citadas, de modo que, nas citações de fontes inglesas, de longe, as mais numerosas, não se apresenta uma retradução do alemão, mas o próprio texto original em inglês. Ao consultar esse texto, para a quarta edição, nele pude encontrar diversas passagens com pequenas imprecisões, como indicações errôneas de página, em parte cometidas na transcrição dos cadernos, em parte devidas à acumulação de erros de impressão ao longo das três edições, aspas ou reticências fora do lugar, o que é inevitável quando se realiza um número tão grande de citações a partir de cadernos de nota, aqui e ali, uma escolha não muito feliz na tradução de uma palavra, certas citações tomadas dos velhos cadernos de Paris, de 1843 a 1845, uma época em que Marx não sabia inglês e lia os economistas ingleses em traduções francesas, nesses casos, a dupla tradução correspondia a uma leve mudança de colorido, por exemplo, em Stuart, Ur, entre outros. Em comparação com o texto inglês que agora foi utilizado e mais uma série de pequenos lapsos de inexatidões desse tipo, quem quer que compare esta quarta edição com as anteriores, verá que todo esse laborioso processo de correção nada modificou no livro que valha a pena mencionar. Uma única citação não pode ser localizada, a de Richard Jones, 4ª edição, p. 562, nota 47. Na presente edição, veram p. 624, nota 47, nota do tradutor. Em 1891, no volume intitulado A questão, Bretano contra Marx, em torno de uma suposta falsificação de citações, exposição e documentos, Engels publicou as acusações de Betrano e Taylor Siedler contra Marx, seguidas das respectivas réplicas de Marx, Engels e Eleanor Marx. Nota do tradutor. A 7 de março de 1872, no Concordia, órgão berlinense da União dos Fabricantes Alemães, apareceu um artigo anônimo intitulado Como Karl Marx cita? Nele se afirmava, com uma afetada ostentação de indignação moral e de expressões indecorosas, que a citação tomada do discurso pronunciado por Gladstone, de 16 de abril de 1863, teria sido falseada na mensagem inaugural da Associação Internacional dos Trabalhadores, de 1864, e repetida no capital, livro 1, 4ª edição, p. 617-617, 3ª edição, p. 670-671, na presente edição, p. 726-727, nota do tradutor. No relatório etnográfico oficioso de Hansard, nome dado às transcrições dos debates do Parlamento Britânico, a palavra deriva de Thomas Curson Hansard, o primeiro editor desses documentos, nota do tradutor. Não constaria em nenhuma única palavra da frase. Esse aumento, inebriante de riquezas e poder, está inteiramente restrito às classes possuidoras. Lê-se no artigo. Essa frase não se encontra, porém, em parte alguma no discurso de Gladstone. O que nele se afirma é exatamente o contrário. E em negrito, Marx interpelou e deturpou essa frase formal e materialmente. Marx, a quem se enviou esse número do Concórdia, no mês de maio seguinte, respondeu ao autor anônimo do Vokstad, de 1º de junho. Como não se lembrava mais de que notícia jornalística havia extraído a citação, Marx limitou-se, num primeiro momento, a apresentar duas publicações inglesas que produziam exatamente a mesma frase. E, em seguida, citou o relato do Times, segundo o qual Gladstone disseram, Citação. Em inglês, não vou ler. O que Gladstone diz, portanto, é que ele lamentaria que assim fosse, mas que é assim, que esse inebriante aumento de riqueza e poder é inerente e restrito às classes possuidoras. E, no tocante ao oficioso ranchar, Marx acrescenta, Nesta sua edição, posteriormente remendada, o senhor Gladstone foi esperto o suficiente para escamotear a passagem que seria certamente comprometedora na boca de um ministro do tesouro inglês. Trata-se, de resto, de um procedimento consagrado no parlamento britânico, não sendo, de modo algum, uma inversão do pequeno Lasker contra Bebel. Tradução da primeira citação. Tal é o estado de coisas no que diz respeito à riqueza deste país. De minha parte, devo dizer que eu veria quase com apreensão e dor esse aumento inebriante de riqueza e poder, se eu acreditasse, estar ele restrito às classes abastadas. Isso não leva em conta, de modo algum, as condições da população trabalhadora. O aumento que acabo de descrever e que, segundo o Creio, se fundamenta em dados fidedignos é um aumento inteiramente restrito às classes proprietárias. Segunda nota de citação. Na sessão parlamentar de Reichstag, de 8 de novembro de 1871, o deputado liberal nacionalista Lasker, numa polêmica contra Bebel, declarou que, se os trabalhadores alemães resolvessem imitar o exemplo dos membros da Comuna de Paris, o cidadão honesto e proprietário os matariam apauladas. Mas o orador não se decidiu a publicar essas expressões. E no registro estenográfico figuram, em vez de matariam apauladas as palavras, o refreariam com suas próprias forças. Bebel descobriu essa falsificação. Lasker tornou-se objeto de chacotas entre os trabalhadores. Em virtude de sua pequena estatura, aplicou-se-lhe o apelido de Pequeno Lasker. O anônimo se enfurece cada vez mais em sua réplica no Concórdia de Quatro de Júlio. Deixando de lado as fontes de segunda mão, ele sugere, de modo vergonhoso, que é de praxe citar discursos parlamentares conforme o registro estenográfico, mas também que o relato do Times, no qual se encontra a frase interpolada e deturpada, e o do Hansard, na qual ela não se encontra, coincide plenamente no sentido material, além do fato de que o relato do Times conteria exatamente o contrário do que se diz naquela famigerada passagem do discurso inaugural, com o que nosso bom homem cuidadosamente omite que, juntamente com esse pertenso contrário, ele traz expressamente aquela famigerada passagem. Apesar de tudo, o autor anônimo sente que está atolado e que somente um novo subterfúgio pode salvá-lo. Assim, enquanto Criva, seu artigo, este sim, pululante de mendacidade audaz, como mostramos há pouco, de edificantes vitupérios, como má fé, desonestidade, afirmação mentirosa, aquela citação mentirosa, mendacidade audaz, uma citação completamente falseada, esta falsificação, simplesmente infame, etc., considera necessário levar a polêmica para outro terreno e, por isso, promete explicar no segundo artigo o significado que nós, o não mentiroso anônimo, damos ao conteúdo das palavras de Gladstone, como se essa sua opinião absolutamente desimportante tivesse alguma coisa a ver com o assunto. Esse segundo artigo apareceu no Concórdia de Onze de Schubert. Marx respondeu mais uma vez no Volkstadt, de 7 de agosto, desta feita apresentando também a passagem constante dos relatos de Mornin-Star e de Mornin-Advertisseur, de 17 de abril de 1863. De acordo com ambos, Gladstone disse que veria, com apreensão, etc., esse inebriante aumento da riqueza e poder, se acreditasse estar em ele restrito às classes abastadas, mas que esse aumento é inteiramente restrito às classes possuidoras de propriedades. De modo que também esses relatos produzem quase literalmente a frase supostamente interpolada e letrupada. Além disso, cotejando os textos do Times e do Hansard, Marx constatou que a referida frase constava com autêntica e com a mesma redação, nos relatos de três jornais independentes entre si publicados na manhã seguinte ao discurso, faltando ela apenas ao texto do Hansard. E justamente porque este fora corrigido segundo a conhecida praxe, ou seja, porque Gladstone, nas palavras de Marx, a escamoteara posteriormente. Por fim declarava não ter mais tempo para perder com o anônimo. Este, ao que parece, também se deu por satisfeito, ao menos não foram enviadas a Marx edições novas do Concórdia. Com isso, o assunto parecia estar morto e enterrado. No entanto, desde então, nos chegaram, uma ou duas vezes, por pessoas que tinham relações com a Universidade de Cambridge, misteriosos rumores acerca de um inominável crime literário que teria sido cometido por Marx em O Capital. Porém, apesar de todas as nossas investigações, foi absolutamente impossível apurar algo de mais concreto. Mas eis que, a 29 de novembro de 1883, oito meses depois da morte de Marx, apareceu no Times uma carta enviada do Trinity College de Cambridge e assinada por Sedley Taylor, na qual esse homenzinho, que chafurda no mais manso corporativismo, lançou inofinadamente uma luz não só sobre os rumores de Cambridge, como também sobre o anônimo de Concórdia. O que parece deveras estranho, citação, diz o homúnculo do Trinity College, é que estivesse reservado ao professor Bretano, aquela época em Breslau, hoje em Estrasburgo, revelar a evidente mala fit com que o discurso de Gladstone foi citado na mensagem inaugural. O Sr. Karl Marx, que tentou defender a citação, teve a audácia de afirmar, em meio aos espasmos mortais, de los shifts, o que os ataques magistrais de Bretano o lançaram de imediato, que o Sr. Gladstone teria retocado o relato de seu discurso publicado no Times de 17 de abril de 1863, antes que ele aparecesse no Hanshardt. A fim de escamotear umas palavras, umas passagens um tanto comprometedoras para o ministro do Tesouro Inglês. Quando Bretano, por meio de um cotejamento detalhado dos textos, demonstrou que os relatos do Times e do Hanshardt coincidiam em excluir inteiramente o sentido que a citação, capriciosamente isolada, imputava as palavras de Gladstone, Marx bateu em retirada sob o pretexto de falta de tempo. Era essa, então, a verdade por detrás de tudo, e com que glória se refletia na fantasia cooperativista de Cambridge, a campanha anônima do Sr. Brentano no concórdia. Assim, se erguia brandindo sua lâmina. Engels, parafrasei aqui as palavras de Falstaff No Henrique IV, parte 1, ato 2, cena 4, de Shakespeare. Num ataque magistral, esse São Jorge da Liga dos Fabricantes Alemães, enquanto o Dragão dos Infernos, Marx agonizava aos seus pés, em meio a espasmos mortais. Mas toda essa narração épica digna de um Ariosto serve apenas para encobrir o subterfúgio de nosso São Jorge. Aqui já não se fala de interpolações, deturpação, de falsificação, mas de citação capciosamente isolada. A questão inteira fora deslocada, e São Jorge e seu escudeiro de Cambridge sabiam muito bem porquê. Tendo o Times se recusado a publicar a réplica, Eleanor Marx encaminhou a revista mensal Today, em fevereiro de 1884, e assim reconduziu o debate ao único ponto que se tratava. Havia Marx interpolado e deturpado aquela frase ou não? O Sr. Sarley Teilo replicou. A questão, citação, a questão de se uma determinada frase foi ou não pronunciada no discurso do Sr. Gladstone era, na sua opinião, de importância muito secundária. Na controvérsia entre Marx e Brentano, se comparada com a questão de se a referida citação fora realizada com o propósito de produzir ou de desfigurar o sentido original a ela conferido por Gladstone. E admite, então, que o relato do Times contém, de fato, uma contradição nas palavras. Porém, porém, que o resto do texto, interpelado corretamente, isto é, no sentido liberal gladstoneano, revelaria que o Sr. Gladstone havia querido dizer Today, março de 1884. O mais cômico nisso tudo é que agora o nosso homúculo de Cambridon empenha-se em citar o discurso não de acordo com o Hansard, como segundo o anônimo Brentano, seria de praxe, mas como o relato do Times que o mesmo Brentano qualifica de necessariamente mal feito. É claro que, no Hansard, falta a frase fatídica. Eleanor Marx não teve nenhuma dificuldade em reduzir a pó esses argumentos, no mesmo número do TJ. Ou, bem, o Sr. Taylor lera a controvérsia de 1872 e, nesse caso, punha-se agora a deturpar não só interpolando, mas também suprimindo, ou simplesmente não a lera, e então tinha a obrigação de calar a boca. De todo modo, ficava claro que em nenhum momento ele se atreveu a manter de pé a acusação de seu amigo Brentano. Segundo o qual Marx teria interpolado e deturpado uma frase. Pelo contrário, agora é dito que Marx teria não acrescentado mentiras, mas suprimido uma frase importante. Ocorre, porém, que essa mesma frase é citada na página 5 da mensagem inaugural. Poucas linhas acima da frase supostamente interpolada e deturpada. E, quanto à contradição no discurso de Gladstone, não foi exatamente Marx que, na nota 105, a página 618 do Capital, terceira edição, página 672, referiu-se às sucessivas e gritantes contradições nos discursos de Gladstone sobre o orçamento de 1863 e 1864. Nota. Na presente edição, ver nota 105, páginas 127 e 728. Nota do tradutor. Ocorreu que Marx, a diferença de Sedley, Taylor, não ousa diluir tais contradições em complacências liberais. E, assim, arremata Eleanor Marx. Citação. Ao contrário, Marx nem ocultou nada digno de menção, nem interpolou e deturpou uma única palavra. O que ele fez foi restabelecer e tirar do esquecimento uma determinada frase do discurso de Gladstone, a qual foi indubitavelmente pronunciada, mas que, de um jeito ou de outro, ficou de fora da versão do Hansel. Com isso, também o senhor Sedley Taylor se deu por satisfeito e o resultado de todo esse colúio de catedráticos tramado ao longo de duas décadas e em duas grandes nações foi o de não mais se ousou pôr em dúvida a probidade literária de Marx. Ao mesmo tempo que o senhor Sedley Taylor, a partir de então, haverá de confiar tão pouco nos boletins literários de batalha do senhor Brentano quanto este último na infalibilidade papal de Hansel. Frederic Engels, Londres, 25 de junho de 1890.